Ministro, hoje a hashtag do Morning Show é Ernesto. No Morning tem muita gente participando, enviando perguntas para o senhor e a Paulinha vai transmitir uma. Temos aqui a pergunta do Elton Oliveira, ministro. Ele diz, eu gostaria de saber do chanceler brasileiro como andam as relações Brasil-China. Sim, muito bem as relações Brasil-China. Existe uma... Como isso, nesse ponto, como em tantos outros, existe uma diferença muito grande entre certas narrativas. E a realidade, né? Algumas correntes aí têm, talvez, interesse em dizer, olha, tem uma relação ruim entre Brasil e China. Isso é narrativo. A realidade é que é uma boa relação, uma relação construtiva, uma relação que tem, claro, um foco muito grande no comércio, nos investimentos. O comércio brasileiro para a China, as exportações brasileiras para a China cresceram de 2019 para 2018, ou seja, no primeiro ano do nosso governo, e cresceram em 2020, comparados com 2019. Esse já é um indício de que as relações estão bem. Temos diálogo, eu tenho um diálogo frequente, muito bom, com o chanceler chinês, Wang Yi. Temos diálogo bilateral, temos diálogo no BRICS. Então, é uma relação produtiva e que agora está se revelando assim, não temos problema nenhum de natureza política, diplomática, na questão dos insumos para as vacinas. E aí Obrigado.